Fiz esta coisa, já está a cair, leio o jornal e põe o jornal aqui, aberto, assim, desta maneira. Estou desversado desta maneira, lendo por aí abaixo isso tudo que tem aí nos jornais. E estava a ler sobre o quê? E depois quando tenho coisas ali no lume a fazer, pego em mim, largo daqui, vou ali, ou vou fazer alguma coisa, ou lavar o oiça, alguma coisa qualquer. Eu fui agora à estante, fui jantar para a casa do José, fui a pé, vim de automóvel, cheguei a pouco tempo. Ele disse para eu jantar mais ele, e eu tinha feito jantar onde para mim e hoje. Ficou para amanhã. O meu nome é José Gonçalo Júnior. Quantos anos de idade? Na 25. Na 25. E ainda trabalha no campo, é? Hã? Ainda trabalha no campo. Faço umas voltas aí para mim, mas vão passar ali há dois anos, ainda que estava aí nos campos a ajudar alguns e outros, como era dado. O seu visto? Mas já não há ninguém que saiba trabalhar, é? Vive sozinho. Hã? Vive sozinho. Vive sozinho? E a comida, como é que é? Já vai comprar? Eu faço o meu serviço todo. Todo o serviço de casa, limpar e lavar e tudo, loixas, e a coisa assim é a mesma coisa. Outro dia, sexta-feira passada, tive um trabalhão aqui e ia quase cima sozinho. Quando eram quase cinco horas, sentei-me para lá, a tomar fogo, e agora uma pessoa estava cansada. Mas depois que ia melhor dali a bocada. Não precisa de ninguém aqui fazer nada, só quando ainda puder mexer com as mãos. É que faz a comida, lava a lua, a roupa, faz tudo. Passa ferro. Sim, senhor. E aí tem lá dois cobratões que ficaram embrulhados cada um dentro de um saco deste plástico, no armário-me, velho, tem as coxas e tudo de cá fora. Que é para acontecer algum tempo, cada vez para estar fora para pôr armário-mei-dado. Se eu morrer, já viram aqueles lavados. O senhor pensa em morrer? Hã? Pensa na morte? O senhor pensa na morte? Mas então, eu penso na vida, também penso na morte. Hã? Oh, sim. Deixem-me para estar mesmo trabalhando ou aqui ou falando, para falar e aí, pruma. Que aí embaixo os vão, cheguei aos finais. Eu acho que a morte já se esqueceu do senhor. Hã? Ela vai vir. Está certo, o dia que é para ser. Mas a gente ainda não sabe. Há muitos que costumam-se a passar para lá mais cedo. Há vezes que pegam umas pingares de amar um verbante, como já vários fizeram aqui. Encostam-o com a naraguelas, caem-o para baixo. Ou outros enforcam-se. Ou botam-se o mar. É uma genelha. Aquilo não é, eles não é que fazem aquilo. Quem faz aquilo é o diabo. Quem é que os acompanha. É? É, sim, é. O senhor acredita no diabo. O continente está solto, que é uma vergonha o que está havendo lá de pacadas de matar pais e filhos e mães e tudo. Que é uma coisa que vai ao cana do continente. O senhor acredita no diabo. É o Lucifé, está-me de lá. Acredita no diabo. Hã? Acredita no diabo. Eu costumo usar sempre coisa para o diabo não me tentar. Olha, a respeito dessa coisa, não usar uma coisa para o diabo não me tentar. Aquele ano, há mais sete anos, houve um homem que pediu dinheiro a outro e depois, a uma altura, não tinha dinheiro para lutar naquela altura e o homenzinho precisava do dinheiro e ele não tinha dinheiro. Olha, põe-se aí, com aquele desgosto e queria acertar para o poço abaixo. Ele chegou perto do poço e não podia. Mas disse que Deus ou o diabo, que o tirasse lá de baixo e apareceu um homem e disse assim, ó, se queres que eu te posso, dei abaixo. Abanei o botões do pescoço e ele tinha a nossa senhora do quarto no coar e vi cantar-me perdido, foi para a igreja a dizer e aí começou o padre. E depois foi até com o homenzinho, o homenzinho então exprou para a coisa, por isso o diabo, eu também estive a ver, não foi ela na Bruxas, por causa da coisa do rapaz. E ela ia, ela está lá fazendo alguma coisa, pôs-se a dizer e tal e maravilhoso para mim, disse, o senhor veio aqui por causa do seu filho, mas o senhor não acredita muito bem nisso. Digo, não, eu acredito. E ela queria, queria fazer alguma coisa qualquer lá, que era para eu ver, mas depois começou a fazer isso, mas não dava certo para eu ver. Ela olhou para mim e disse, não posso sair, o que eu saitei no colar e não se pode fazer nada disso, era uma coisa que era para me decorre, nada pode decorre. Ela chegou a dizer que podia, por um caminho acima, por um canada e que viesse coisa ruim para canada abaixo, afastava-se de mim, se usasse aquilo de mim, e usei sempre. Olha, o senhor vai me arranjar uma coisa dessas? Como é que dizes? Vai me arranjar uma coisa dessas? É agora no dia 16 de julho, no Faiale, na sua decorme, todas as estampazinhas que a gente compra lá, e a minha está já estragada, já velha, vou trazer de lado, já comi da Maria para ir mais eu lá. E disse ela que ele pegava o fete e ela iria mais eu. A minha mãe também usava. O senhor, eu nunca tinha visto o senhor, nem o senhor a vim, o senhor conheceu-me. Porquê? Como? Não, eu vi-te quando era novo, eu vi a vossos todos quando eram novos, quando vossos quando eram novos eu corriia os campos todos por aí baixo, conhecia tudo. Por-me a recorrer aqui dos 70 e tal para cima é que fiquei a andar aqui mais perto. E agora por estar velho... E como é que me reconheceu? Hã? Como é que me reconheceu? Foi na Crição Velha. Aquilo que eu conhecia, aquelas pintinhas todas na Crição Velha, baixo assim, nem que é que eram fixos. Sim, mas agora, agora eu apareço muitos anos depois. A tua mãe morreu antes, até pai ou foi depois? A minha mãe morreu depois. Foi depois? Foi. Sim, mas o senhor reconheceu-me através de quê? Da feição do meu pai, foi? Como? Reconheceu-me através da feição do meu pai. E o meu pai era um bom amigo? Era um bom amigo. Oh, sim. E o meu pai era um bom amigo? Hum, hum. Mas quem o via, assim de repente, parecia que não era bem coisa, mas era bem discreto. E tal, isto, os fichos são todos bem discretos. Se a gente fosse cavar para o quintal, tem o avião para mim? Tem o avião para cima, eu posso pegar no avião e dar uma repatela lá só assim. Pois, eu também vou, os dois. Vire o contrário, estou para aparecer. Pode. Ainda. Oh. Ashhh e tchau. Tu. Tchau, tu tai. Tchau... Puta. Toma. Isso, não твоi t Ernest dizer eu. Justiante, toque. EsISTÄ hear e eu Think... És questão... Com 95 anos não faz mal à coluna estar a cavar Não, nunca soube o que foi fastio e de arcadeiras, não sei o que, fastio e de arcadeiras não sei o que, só que eu faço a parte do fastio que me é dado, os milhos dos carros ou das motas tem uma certa quantia, dá só para trabalhar que me é dado e esta máquina é uma coisa, a gente não vai beber demais nem a comer demais, não presta. Quando está fastio é que estou a meter dentro mas é que me é dado. O álcool faz mal à saúde, o álcool faz mal à saúde. Não é coisa de beber. É, não é coisa de beber. Só que me prova. E o vinho? O vinho também é bebida com rigor, com maneira que é dado. Eu hoje estive comendo boa comida, em casa do José, mas bebê foi só com meio copo de vinho. Não dá quem vê três e quatro copos. Meio a pouco. Oh, tu estás sem o que saber daí? Estou, estou. Tens um maral. Olha, eu vou agora a buscar uns sapatos, vou calçar e vou mexer nas abelhas. Queres? Queres? Que? Vamos lá. Estava com a ideia de vê-las amanhã ou depois, esta festa não tem mestra, é um chame novo. Não tem colmeias há muitos anos. Não, principiei no dia que foi na horta a recolher navios no tempo da guerra, para não passarem para dentro de 100 anos para parar ali. Fui para a tropa e quando neste tempo fui para a tropa já vendia uma garrafa, não havia garrafas, a gente tinha que comprá-las, brancas de litro, uma garrafa de mel, de abelha, há muito mel que não é de abelha, é feito com açúcar. Olha, eram 12 escudos, era um dia de trabalho, naquele tempo e depois fui para a tropa, eles escangalharam, foram-se embora, para São Miguel, mas depois quando vim lá em cima, o martel tinha um moinho lá no alto, lembras-te? E eu para estar lá de cima, chegando lá e eu ouço assim, ah filho da puta, bota a terra, bota a terra, era um chame enorme, porque eu ia botar a terra, e eu fui para um wi-fi, aí é que principiei, tinha sempre 7,8 colmeias, aí em cima nos rujos, e vendia muito mel, bum. E ainda hoje vende? Não, pois eu não tenho agora, não tenho, eu hoje não vende agora mel, porque não há ninguém que queira mel, é só por uma doença, queira muito é a cerveja, e a carne bastante, e um mês é cheia, e as lojas de fazenda, os sapatos não são misturados nem manhados, são todos por lixo, vão de novos, está tudo rico, não era assim, tu lembras-te disso como era? Já não precisa ir ao sapateiro? Já não precisa ir ao sapateiro? Eu trabalhei ao sapateiro, mexia de anjos, trabalhava na loja de sapateiro e de verbeiro, e os rapazes estão em cima de mim, a irmã da mãe, e eu na loja até à meia-noite trabalhando, sabes, por isso entrava para termos de causa o que era preciso, mas não entrava nenhum para as tavernas, nem fumar. Também percebe de uva? O senhor quer ter as coisas, tenho de trabalhar para elas. Também cultiva a vinha? Hã? Também cultiva a vinha? Não, não. Tenho as duas coisas que me tizes ali, que é para se ver vivo, meter um garfo de isabeli, para esta ponta que está aqui para trás, olha, aquela ponta que vai para trás, leva mais quatro, e fica cheio de uva de isabeli, o senhor a como branca e depois a como preta. O senhor fazia vinho? Hã? Fazia vinho? Não, fazia vinho quando tinha vinho no coração, e por favor ele trocou, o forfim me deixava lá em casa do forfim, o que era para ir chegar na minha avó. Trocava porquê? Hã? Trocava o vinho porquê? Por milho. Por milho. Eu uma vez fui com maçãs, e quatro garrafas dava ardente na meia da maçãs, já da casca dela, e eu trocou-lhe nesse dia, não sei quantos alcanjos. Fim para casa da Fonseca, o filho, o meu almoço, disse que eu, se queria me lembrar o que o pico fosse, costumava jogar cartaz da noite lá, e vinha muita gente para lá, eles pegavam a trazer vinho para cá para ver alguma coisa, em vez de eu trocar um quinto de vinho, deu mais de dois quinto de vinho, se fosse trocado, eles traziam demais, aqui está, alguns roubavam o galo do cheiro, para trazer para ver cá na noite. Tinha rápido, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foi no verão que ia fazer dezesseis, meu pai era dom quem taqueu as barreiras na ladeira grande, com a base da ladeira grande, que ia virar o meio grande, entende? Pois a sua... Que assim? Era tudo cheio de mexer, várias qualidades, mesmo ali o João agia, volta para cima e era pereiras de todas as qualidades na vareira desses caminhos. Pensa na marchada de cem e dois caminhos havia pereiras, que era pera da barca, tudo, havia umas cegueiras de Tijão, que era daquela escada, e havia daquelas, não sei agora o rumo delas, que eram coelhas, que eram vermelhas, por dentro das escadas era vermelho, e por fora o negro era vermelho. Neste sarrado era para cima era tudo cheio na beira dos coelhos, agora não era nenhuma. E esportes, o tempo livres, como é que era? Não, no meu tempo não havia esportes, havia aqui o grupo de futebol na Madalena, o Pico de Porto Clube, e o União de Porto Clube, e às vezes o Rafael do Araquí, e o Rafael de Porto Clube. Sim, mas aqui na freguesia, a juventude não brincava uns com os outros? No caminho aí, no caminho, sim, faziam grupos aí, um jogar para os chuleses, um jogar para o Valverde. E depois você foi para a tropa? Tudo, depois fui para a tropa, mas eu não ia muito para Choguáres, não ia muito, não gostava-me de espadaçar assim, de estraçar, gostava mais era pegar-me e fazer isto aqui e ir ao caloto na terra para depois ver aquilo que fiz, colher aquilo, e naquelas coisas não esportaçava-se, esportava-se todo, ficava os cuspedes esportaçados. Naquele tempo a gente andava-era descalços. Era preferível namorar que ir a jogar, não era? Ah, mas isso era depois, foi já maior. Ah, mas é que eu ia contando até agora. E o meu sogro foi falar, eu não era sogro, o meu pai foi falar com o Cuarro e um balseiro para vir de mar para de Peixoto. Sabe, foi? Ele foi vir de mar e uma irmã que ela veio a casar com o Doce Lino, que morava lá fora, porque era só que fora. Essa mulher dele era a irmã do meu sogro. E depois, sabe? Nós a vendimos e depois o meu pai pôr em si, dei-me dinheiro, pôr lá em cima, do dinheiro do carrete, da uva e do trabalho dos outros dois. Quando eu batia à porta, ela que me apercebeu. Eu digo, estou para-te em casa. Está-se, senhor? Para dar este dinheiro a ele. Ela chamou por ele, mas ficou lá atrás a marcar capa à porta. E eu também fiquei marcado. Desse dia, por diante, tudo foi marcado. Percebeu. O senhor é de uma terra de músicos. Foi músico? Foi músico? A primeira música foi quando estava na vila, chamada do meu pai. Eu tinha 11 anos. E aprendia mais ou menos. E depois, quando estava ensaiando no Passo Brato, para o primeiro dia do ano, era no Corrutin. Acho que tinha muito bom sogro, não tinha aprendido bem. Mas quando fizeram a parte, eu tinha dado um espaço de um milímetro ao menos, de cada compasso, para quando chegasse o último compasso não tinha tudo apertado. E mal feito. E era logo um compasso, não tinha repetição. Ao contrário. Já sabe, quando chegava lá, tinha que me ver bem, para dizer, para ver se estava agora. E o Rodrigo Freire queria assim, o Rodrigo Freire queria que eu aprendesse, para quando chegasse lá, tocá-lo e repetia como era dado. O meu pai trouxe para casa à parte. A coisa não ia bem. Ia bem-se que me sustassem aquilo. Deu-me uma fatada. Mas a fatada era pesada. Naquele tempo não havia tabriques. Era a armação e os tirantes para baixo. Eu peguei no Corrutin, tinha pato de dentro, pegando pé no Corrutin, e carreguei em cima da coisa, ficou lá. Nunca mais fui. Mas quando fui para a tropa, a Lara, o Sr. Rodrigo, depois falava para o Sr. Furtado, no Ar da República, era quem virava para cima, a cada um de uma casa que tinha o quanto, por cima que ia para baixo, para cima sempre. O Sr. Furtado era um homem que sabia muito a música, ensinava, e consultava pianos. Fui para lá mais o Miguel Casinha. Já morreu. Nessa altura, então, já aprendia, já sabia música. E... Nessa altura já aprendi, daí por diante foi, só fechar música em toada. É bonito, é bonito. E aí é que foi andando, alguma coisa aí. E depois aqui pá, naquela harmónica das sete cidades, foi alguma coisa? Naquela harmónica das sete cidades, foi assim. E... eles moravam nos coitos, mas davam a volta, porque iam sempre para as sete cidades abaixo. Estava tudo parado ali, e não saíam com a profissão da coroa para a igreja tal dia como a domingo. E o pai perguntou porque estavam ali atrasados. E disseram assim, olha, então embalança aí, por causa que o tocador de trompa está na cama doente, e não tem tocador que toque trompa. Naquele tempo não era assim, eu não sei o tocador, era 15, 16, 20, só naquele tempo. E ele veio e disse assim, oh, vai em vossos quadros trompa lá dentro, e a parte, que é bom de quando põe abaixo, e depois chega lá abaixo, toque na minha, e como fosse para vir para cima, toque a ajudar vocês. Não caiu bem, caiu bem, mas não caiu bem, mas foi estas histórias. Ele vai na, mas tinha a marca na trompa. O Sr. Ferreira era padrinho dele, do batizo. Gostou dessas histórias, são histórias acontecidas. O Sr. Ferreira veio quando, na, quando entra para a igreja, ele entrega alguma coisa e sai para ir, e, o Guiçã naquele tempo, era acima da casa que, que é hoje o Tomar Duarte, que era o José Ferreira, o ensaio era aí. Isto já foi o dia a bem nesse dia. Olha, o padrinho, o meu era padrinho, queria dar umas flutadas, o Sr. Rodrigo, ter sempre aquela ideia, de dar uma flutada no outro. Mas não caiu assim, tiveram aí uma pega, a cara, e ele pôs em si lá, vou querer me provar a ver aqui para cima. Tevei muitos anos aqui em cima. Mas fizeram aqui em cima, umas festas do, do Roises, putu outra vez, e ele também andava nessa, nessa coisa. Os Alcaises, ao qual em cima? João Salino, ainda não conhecesse, não conhecesse os Alcaises. e ele era da comissão naquele tempo, desses festejos do Roises. E ele andava, derrubando o meu pai para dar trabalho, para ir para o Castalho no seu trabalho. Mas ele não. Ele tinha o trabalho de Machado, há quase pouco tempo, nunca mais deixava de ir para o Machado, que eu não teria dias por semana, todo o ano, para ir trabalhar com os Alcaises. Olha, ele passa a dar os beijos de volta para cima, na véspera do, da festa, e passa para a nossa casa e não deu bilhete nenhum, tal amigo. E depois chega a casa do trabalho e minha mãe fala nisso, e diz, não deixou nenhum, não deixou nenhum, não deixou nenhum, olha, não vou muito. Ou foi ao Roises, e o Conselho do Roises, deixou, deixou falar onde está ali. Foi lá para baixo. O que esteve sempre lá em baixo. e eu, tinha ali uma barbearia, na Canadá, que era para o Mão Antônio, a frente dele, ali está, tem uma casa para o lado de baixo, de frente. Mas tu precisaste apanhar isso, aqui há anos. Lá no quadro dentro, tinha uma caçolazinha, e eu cortava cabelo lá. Estava muito cabelo até. numa noite chega lá, o Mão Antônio Andrade, dos Coutos, está para a América, e esses, e o, o Mão Antônio Andrade, e o Mão Antônio Vieira, o Vieira que estava bombardino, lá no Rondão da Petreira, não. Ele chama, eu falava, Jorge Gonçalves, eu não queria falar contigo. Eu estou aqui, mas eu saio aqui fora. Venho à rua, e dizia-lhe assim, na vez que estamos ali ensaiando, eu, e o meu papá da Maria, nem forceu um estandarte, daqueles punhos, à Filarmónica, e nem tem nenhum que queira usar o estandarte. E o meu óbrega ri-se-me, ele está sempre a rir, quando eu toco a bateria, com o próximo cruzado dos pratos, e dizia, bom, é a bateria. E ela ria-se muito, e o Ernesto foi-se para trás, mas me estás sempre a rir, e dizia, eu estou a rir, que esse não tenho nenhum aqui dentro, que leva o estandarte. Mas acendem então uma aqui bem perto, peguem esse estandarte, à primeira vista, e se saem mais vocês, dizem-lhe, mas quem é esse homem? E o João Gonçalves, cobram-me os soldos, e o João Gonçalves não sabe marcharem. O João Gonçalves estava cansado de marchar, não sei, agora na Foiali. Que é o senhor? Que é o senhor? É eu. Estava cansado de marchar no Foiali, e em São Miguel, e tive em São Miguel também, muito tempo, fiz grande marcha lá. Olha, fui lá, sei lá, fiquei lá, de Gonçalves ao Comitário, a roupa, o boné, assim, eu desimpediei. Assim, foi assim, eu arriei, mas quando souberam que eu ia, acabava o estandarte, na Madalena estava por um lado, e para o outro tudo chega. está bem. Mas já quando eu, fomos direitos da igreja, e depois é que viemos direitos para a câmara, o estandarte estava na câmara, foi posto na câmara, para ser assim, depois já fazia o estufio para baixo, e lá é que se tudo amanhã na igreja, estava tudo assim. E, mas quando ia, volta para baixo, levava o estrape da, da, da coisa, e, comprei toda a luva no faial, na, na cantina, da polícia, passei toda a luva da, da bomba. Estavam escondidas, olha, volta para baixo, lavava a luva na mão, deixava na mão, marchava para baixo, e eu só olhava para uns e para outros, mas eu estava à cabeça, sempre para baixo, olhava para a cara de todos, voltava para baixo. Chegámos à igreja, a cumprimentar-me lá, a língua e coisa, e depois viraram-me para cima, para escolher, para escolher o estandarte, os estandarte, não foi abaixo, olha, tudo cheio, ainda tinha mais. No dia 13 de maio, este dia foi, foi feito para o dia 13 de maio fazer este trabalho, as pessoas estavam vindo todas, e colheu tudo muito bem, e depois fui para estes lados de baixo, uma vez para a outra, ali para todas as ilhas, fez as perseguições. Mas aí já ouvi dizer, já ouvi dizer que o senhor nunca se sentava para não dobrar a roupa. Não, não era isso, era, as câmeras quando acertavam os passageiros, se tinha as janelas fechadas, era bom, mas não, as janelas vinham abertas, e os assentos, ficavam todos cheios de pó, uma pessoa passava, uma coisa branca lá, ficava negro, pior que no chão, e eu, e eu nunca gostei de andar susto, só quando andava cá dentro, depois de andar cá dentro, abaneava a roupa toda e o estilo, vou para a lavada que tinha até agora aí, e tem-me carradas aí para fora, ponderadas aí, carradas aí, há pessoas que são muitos porcos, e eles falavam, e eles encostavam-se para trás, e depois eu via, que os cossacos estavam daquela amareita, os negros, que eram de encostar as costas, e eles vão pô, atrás, e eu então, quando iam para aqui, e eu para ali, ainda chegavam esses, que iam para no lugar, eu tirava a coisa, metade do asso de fora, por mim em cima, e ia em pé, diante do lado do chofeiro. Uma vez, ficavam a correr, batavam para fora, pelos seus assentos de fora, puseram-me pelos sapatos, e ficavam avisados agora no ensaio, para quando saíssem pelos seus assentos de fora, olharem para onde é que estavam os pés, aqui no chão, eu andava sempre, quando andava, as minhas vistas passavam, volta para baixo, numa sustância, e eu para cá, é que podia aparecer aqui ou ali, alguma nota de dinheiro, mas, a gente olha, não é só daquela maneira, não é, igual a porco, ficavam avisados, e então, distribuíam essas coisas para os outros.